Música Hoje em sequência daquela meditação que eu tenho tido ao longo dessas mesas sobre guerra espiritual é uma área que para mim perturba muito porque eu estou a ver pessoas boas enganadas pelo inimigo pessoas que começam tão bem na sua caminhada com Jesus eu conheço até pastores que têm abandonado a sua própria fé eu tenho visto pessoas, eu conheço um pastor aqui em Portugal que largou a sua igreja e convertiu-se a judaísmo e negou a divindade de Jesus eu conheço outros pastores lá da Suécia e tudo que abandonaram a sua fé eram pastores de grandes igrejas e com ministérios internacionais a convertiu a catolicismo, abraçando mirologia, batismo dos bebês e negaram muitas coisas que eles até pregaram durante tantos anos e às vezes eu pergunto, mas como é possível alguém a começar tão bem acabar tão mal? eu, em conversas que eu tive antes de no final da vida de Derek Prince ele era como meu pastor eu estive em Jerusalém com ele eu perguntei a Derek várias coisas porque eu queria aprender e ele disse uma coisa sobre esse assunto ele disse que Jim, eu vi muitas pessoas a começar bem mas poucas pessoas a terminar bem eu acho que é mais importante que nós terminamos a nossa carreira bem que nós chegamos ao fim em vitória claro que há sempre tribulações há sempre barreiras há sempre batalhas há coisas que nós temos que enfrentar pelo caminho mas bolas, não desiste não seja enganado e olhando para a Bíblia há tantas vezes que há alertos há avisos acerca do engano hoje eu vou falar sobre algumas coisas mas uma coisa que que Paulo diz as Gálatas ele diz que um pouco de fermento levado a toda a massa então somente um pouquinho do engano pode contaminar uma pessoa por inteiro é como aquele fermento tem aquele efeito e ele diz uma coisa em capítulo 5 ele diz oh insensatos Gálatas quem vos fascinou para não obedecer a verdade é uma igreja que tinha começado muito bem tinha uma experiência de graça estava a ser movido no espírito começou muito bem no espírito mas tentou aperfeiçoar-se pela carne pelas regras voltando as obras como a sua justificação de salvação e Paulo diz oh e aquela palavra que nós temos aqui em português insensatos no original diz enfeitiço então o engano é o feitiço do inimigo é aquilo que ele usa para cegar os olhos do entendimento das pessoas e levar as pessoas para um erro por isso eu acho que é muito importante que nós falamos e estudamos sobre isso então seguro muito bem eu sei que ninguém está aqui em frente ninguém quer ficar assim debaixo do meu olhar então os outros estão ali das pontas estão muito longe mas bom vamos vamos a isso e os que estão em casa ainda segura bem porque essa mensagem vai mexer com todos nós Paulo diz a igreja de Corintos uma coisa muito parecida daquilo que ele disse até que vários aqueles autores do novo testamento focou tanto acerca deste perigo do engano Pedro que foi enganado pela pela justiça do inimigo e caiu mesmo naquela engano do inimigo fala tão fortemente sobre isso em primeiro e segundo Pedro mas aqui em segundo Coríntios diz o seguinte em capítulo 11 segundo Coríntios 11 diz o seguinte versículo 3 mas quero que saibais que Cristo desculpa lá é isso aí primeiro mas temo que assim como o serpente enganou Eva com a sua astúcia assim também seja de alguma sorte corpidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo então ele está a falar a uma igreja uma igreja que estava a fluir nos dons espirituais uma igreja espiritual mas aqui na segunda carta ele diz mas eu temo eu tenho esse receio que como que vocês começaram tão bem que vocês podem ser enganados por satanás tal como Eva foi enganada por satanás ele diz que para se apartem para se afastem de simplicidade que há em Cristo as coisas simples são as mais profundas quando nós começamos em ideias tão complicadas seja acerca dos sinais dos últimos tempos seja acerca das coisas assim e nós entramos nessa essas coisas que estão tão complexas então estamos a entrar num campo em que facilmente podemos ser enganados mas ele diz aqui que alguns tinham abraçado outros Jesus tinham criado outra imagem outra coisa muito além daquilo que foi revelado acerca de Jesus eles começaram com outras ideias acerca de Jesus outras ideias acerca do evangelho outras ideias acerca do espírito até que eles têm recebido outro espírito então se for outro espírito qual é o verdadeiro espírito é o espírito santo mas é possível através do engano receber outro espírito então Paulo escreve avisando sobre isso em capítulo 2 ele diz que nós não somos ignorantes dos seus árbitos nós não vamos ser enganados então ele dedicou versículo após versículo principalmente em 2 Coríntios fala muito sobre a guerra espiritual revela tira aquela capa para revelar acerca de quem é nosso inimigo e como que ele opera hoje eu quero falar sobre fermento do engano engano é do inimigo Jesus avisou sobre esse engano e disse que cuidado com o fermento dos fariseus e como que os discípulos pensaram logo ah ele está falando do pão ah que talvez esquecemos de trazer pão ele está a regar conosco porque nós esquecemos pão e Jesus disse não tem nada a ver com com pão tem a ver com o ensino dos fariseus e os fariseus eram as pessoas mais influentes naquela altura quando eles falaram acerca de qualquer coisa da religião as pessoas prestaram atenção porque eles dedicaram a sua vida para cumprir cada lei e ser estudioso da palavra de Deus então quando eles falaram acerca de estar na Bíblia toda a gente prestarva atenção e Jesus disse não há outro espírito aqui é um espírito do engano que está a ser transmitido pelas pessoas de influência cuidar com o seu ensino e Jesus confrontou paz a paz os fariseus vez após vez por causa do ensino que eles transmitiram ao povo estava a prender o povo debaixo do engano então mesmo as pessoas que nós consideramos espirituais às vezes nós temos que valiar tudo que é dito pelo que Deus diz na sua palavra qual é o fim do engano onde que o engano quer nos levar em primeiro lugar o engano quer levar-nos além da graça para basear a nossa própria estado espiritual nas obras que nós fazemos é uma confiança essa foi um ensino basicamente dos fariseus tem que cumprir cada letra da lei e eles ficaram tão zangados com Jesus quando ele fez alguma coisa no sábado que eles acharam que não era legítimo por exemplo pegar alguns taços de trigo ou curar alguém no sábado como que esse é o trabalho então eles eram exigentes não faz nem faz bem no sábado não faz nada no sábado e Jesus tinha de confrontar esses erros esse ensino vez após vezes chamando isso engano do inimigo eles ficaram tão zangados com Jesus que até pela sua avaliação eles disseram a todos que ele tem demônios que ele está blasfemado e quando uma pessoa influente diz alguma coisa negativa acerca de uma outra pessoa a maior parte das pessoas acreditam nisso porque eles são pessoas que sabem são influentes têm poder incrível para promover o engano hoje em dia temos pessoas influentes também basta somente uma pessoa ter uma certa popularidade um certo de seguidores no facebook um certo número de seja cursos essa palavra quando fala as pessoas prestam atenção e a multidão está a ser manipulada vez após vez com aquilo que alguém acha ou pensa então o engano floresce por isso há pessoas que começam muito bem na sua caminhada com Jesus e não consegue terminar bem porque começa a dar ouvidos as vozes erradas então o fim do engano é levar-nos a fazer aquilo que no princípio nunca pensamos que era possível fazer mas através do engano há uma certa justificação até que nós naquele momento pensamos que estamos certos em fazer há um exemplo em juízes capítulos 11 e 12 que para mim é tal ilustra muito bem aquilo que estou dizendo é a história de um homem chamado Jefta Jefta o pai era fundador de Jefta o nome dele é Jefta mas ele teve um relacionamento com uma prostituta e gerou Jefta enquanto que o pai estava vivo tudo bem ele estava assim debaixo daquela proteção do pai mas logo que o pai faleceu todas as pessoas principalmente os legítimos filhos dele vieram contra Jefta e ele tinha de fugir para outra terra terra da Toba ali porque ele era rejeitado marginalizado pela família pela tribo então ele começou a juntar outras pessoas descontentes marginais uma malta assim bastante violenta um gang mesmo junto com ele então para sobreviver eles foram atrás dos Amunitas e vários outros povos assim ao redor que também não gostavam nada de Israel então fez aquelas brigas aquelas lutas o próprio povo desfiliado não gostava nada dele mas houve um tempo que os Amunitas pelejaram contra Israel e porque Manassé tinha aquela parte do oriente do rio Jordão junto da fronteira de Amon então os Amunitas conquistaram ou perseguiram principalmente essa tribo mais do que as outras e Julián estava no meio estava na parte mais oriental desta tribo então foram os primeiros de ser cegado e violado então eles chamaram Jephthah para ajudar a lutar contra esses inimigos eles fizeram um acordo até que deram não somente a chave da cidade mas também a chefia daquela daquele povo diz que faz favor vamos ser os seus servos nós vamos vai ter um lugar imenso em nosso meio vai ser o nosso chefe mas faz favor conquista luta contra os imenitas ele fez ele juntou fez esse acordo pronto há muitas outras coisas nessa história que não vou citar mas foi interessante que no regresso dessa vitória os imenitas agora Ifraim e Manasset eram irmãos eram filhos de José então essas imenitas que estavam no outro lado do Jordão chegaram a Jephthah e disseram então estamos chateados com você mas porquê? porque não chamaste-nos para lutar contigo para lutar contigo contra as imenitas ele disse mas outras vezes que eu pedi a vossa ajuda vocês não fizeram nada nem levantaram a mão nem chegaram ao meu ao meu lado nem ajudaram nada então eu pensei que pronto esta vez vai ser a mesma então eu não vou convidar para privilegiar conosco os inframitos ficaram ofendidos não se podemos dizer mas não justifica uma ofensa mas ficaram tão ofendidos por uma coisa de nada que levantou contra em guerra mas Deus virou as coisas 45 mil inframitos morreram naquele dia só por causa de uma pequena ofensa que nem foi justificada incrível e essa para mim mostra uma chave como é possível alguém ser enganado ser levado para acreditar em uma coisa tão estranha tão tão irracional e fazer ação baseada naquilo que nem tem peixe para andar nem tem suporte é o poder de uma pequena ofensa muitas vezes quando ficamos ofendidos é como aquela água sobre o pato mas o fato é que muitas vezes quando nós somos ofendidos seja pela palavra seja pela ação seja pela atitude de alguém aquilo entra na nossa alma é como aquela fermento que é quase invisível mas começa a influenciar toda a massa e sabe que aquela fermento aquela ofensa começa a mexer conosco até que nós começamos a pensar demasiado sobre isso demasiado sobre aquela olhada que a pessoa passou por mim nem prestou atenção nem diz olá uma coisa tão nem tem sentido de ser ofendido mas pessoas são ofendidas por isso mas aquilo entra aquilo começa a mexer e pá aquela pessoa é mal criado é aquela pessoa nem sei se é cristão então nós começamos a criar uma imagem acerca daquela pessoa um certo argumento que justifique uma certa retaliação ou uma certa atitude nossa até que nós somos tentados de falar com nossos amigos nos acerca daquela pessoa que nos ofendeu quando nós voltamos ao cenário voltamos o filme para o princípio aquilo é nada talvez aquela pessoa tinha outras coisas na mente estava distraído e nem estava a ver eu faço isso com frequência eu ando e nem sei quem está do meu lado mas há pessoas que ficam assim chegar a outras conclusões ofensa é aquela isca que o inimigo usa para enganar as pessoas eu tenho feito talvez mais que cem casamentos cada casamento é tremendo é tanto amor tanta alegria quando eles fazem os seus votos até a morte nos separa é com muita sinceridade ninguém pensa que um dia é possível parar o que acontece mas porquê começando tão bem não dormire bem como é possível duas pessoas apaixonadas umas pelas outras com essa certeza eu vou fazer essa volta até a morte não separa nada eu amo e passou alguns anos de não cuidar daquele solo do seu coração do espírito do engano começa a pensar outras coisas acerca dessa pessoa e essas outras ideias tornam-se tão reais tão confirmadas pelas muitas outras atitudes e palavras e tudo que julgamos e estamos quase a legitimar a nossa própria separação e divórcio infelizmente aqui em Portugal pelas estatísticas do Estado 70% dos casamentos que comece bem termina em divórcio 70% então se eu tenho uma palavra para dar a vocês é isso cuidar com aquele engano é um espírito é um feitiço do inimigo e nós temos que ver muito bem como que aquele engano que instalou-se dentro da tribo de Ifraim contra Jefta custou 45 mil vidas pode custar a nossa vida pode custar o nosso casamento pode custar a nossa ligação com a igreja pode custar uma amizade que nós pensamos que era para a vida pode custar tudo isso porque o inimigo quer levar-nos a isso é a estretese do inimigo por isso na bíblia vejo depois vejo começando com Jesus estou falando do novo testamento somente mas nos provérbios fala muito sobre isso os salvos também vários outros profetas também avisa o povo de Deus acerca deste espírito do engano mas estou a concentrar no novo testamento porque se aplica mais a nossa própria fé e diz que não deixe aquele engano instalar-se dentro de nós temos que ter muito cuidado como nós imaginamos na nossa alma como nós pensamos como nós falamos o que que estamos a ouvir há pessoas que estão a tomar certas atitudes pelo que eles estão a ouvir nas notícias eu vou dizer que as notícias hoje em dia é a fonte de muita desinformação que está a espalhar ofensas está a espalhar engano para multidões das pessoas nós temos que ter muito cuidado o que nós estamos a ouvir e concentra mais naquilo que é de Deus outro dia eu estava somente é como nós temos muito tempo hoje em dia de pensar eu acho que temos tempo demais e eu estava a pensar sobre uma pessoa e de repente comecei a pensar nas coisas negativas acerca daquela pessoa quem não tem coisas negativas aqui não é Bento e eu somos os únicos perfeitos mas todos nós temos coisas imperfeitas é fácil de usando uma lupa ou nem uma lupa só olhando conseguimos ver alguma coisa negativa alguma coisa que nós não gostamos acerca da outra pessoa naquele dia eu estava somente a pensar e logo chegou aquela epa eu não gosto daquilo e aquilo começou a desenvolver eu disse uou eu comecei a ver epa porque quando nós avaliamos pessoas estamos a julgar pessoas porque julgar é isso é avaliar chegar a uma certa opinião chegar a uma certa conclusão acerca de uma pessoa é julgar é julgar não é ilícito para nós sou Deus que julga porque ele julga certo nós não nós julgamos segundo aquilo que é inatural que é parcial não sabemos tudo mas aquela era maísca era coisa assim aquela docinha aquela porque sou pensando mal acerca de alguém as vezes eu sou bem porque pensando mal acerca de alguém num certo sentido ele via nós nós ficamos mais importantes se nós podemos pôr mais uma pessoa para baixo significa que estamos mais para cima por isso é um engano é uma isca é aquela feitiça do inimigo de julgar então pegando naquela naquela pensamento eu fiz aquilo que eu faço muitas vezes com outros pensamentos que não são de Deus eu comecei a citar salmos 19 14 e esses salmos tem sido para mim é uma ancra para minha alma é que fala assim seja agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração parante a tua face senhor rocha minha reventor meu eu comecei a citar isso seja agradáveis esse momento esses pensamentos não são agradáveis a ti essa meditação aquilo que eu estou a pensar não tem nada a ver contigo porque Deus não nos condena Deus não põe o dedo Deus não avalia Deus não ameniza Deus não Deus não faz isso e cada vez que nós entramos nesse tipo de discurso mesmo se for dentro de nós da nossa cabeça nós estamos a ser tentados pelo inimigo para aceitar aquela mentira aquele engano e é como aquele fermento logo que aquele fermento entra a nossa coração se enche e nós começamos a pensar que somos melhores do que aquela pessoa então aquele orgulho enche a cabeça e agora nós somos e nós temos razão e o outro não tem não é? e o engano instala o amor sai e aquilo que era precioso para nós num determinado tempo na nossa vida agora é desprezado agora como tirar fermento de uma massa naturalmente falando que é quase impossível mas espiritualmente é possível aquilo que eu tenho aprendido como derrotar aquele engano do inimigo há três áreas básicas primeiro nós temos que perdoar as pessoas das suas ofensas aquilo se nós não gostamos algo acerca de alguém e nós achamos que a pessoa que é que não devia ser assim então perdoa aquela pessoa não corrija aquela pessoa eu era terrível depois de casar com a minha esposa eu pensava que era a minha responsabilidade a moldar ela para ser como eu eu não sei se outros homens têm tentado fazer isso mas eu vou dizer não funciona mas eu tentei e só criou um ambiente tão tenso porque eu estava assim tentando que ela mudasse ela tem que mudar e depois um dia Deus falou comigo e disse que tu casaste com ela para amá-la não para mudá-la e quando eu ouvi essa ele disse é isso mesmo eu tenho que amar quando nós perdoamos as pessoas as suas ofensas escolhemos amar nós escolhemos que não deixar aquilo que nós achamos que não está certo interferir com o nosso amor nosso conhecimento porque o amor aceita as pessoas como são e dar liberdade nesse relacionamento para haver mudanças mas mudança nunca é forçado nem amor é forçado tem que criar aquele ambiente então quando nós vivemos em perdão nós estamos a tirar aquela ofensa do nosso meio tirar aquele juízo tirar aquele argumento tirar aquela justificação tirar aquele orgulho de eu sei estou certo do nosso meio perdão é tão importante que Jesus quando ele ensinou-nos orar nesta oração que nós chamamos Pai Nosso vem com essa frase que nós perdoamos as pessoas das suas ofensas tal como nós somos perdoados então se nós queremos ser perdoados temos que perdoar eu vi tantas pessoas até que essa pessoa que essa pastor que convertiu-se ao judaísmo que eu estava a dizer o problema começou com uma ofensa que ele não conseguiu de perdoar aquilo entrou e depois começou justificações e depois legalismo e depois coisas ele queria ser ainda mais certo mais certo mais certo então abandonou a sua liberdade em Cristo e abraçou o legalismo do judaísmo para ser mais certo continuamente cuidar com as ofensas disciplina a ti mesmo de perdoar vez após vezes perdão não é um sentimento é uma decisão não é quando sentir não faça antes de sentir perdoa perdoa as pessoas eu não conheço ninguém que não precisa perdoar não precisa nós precisamos viver nessa vivência por isso Pedro quando ele perguntou ele estava chateado com os outros discípulos principalmente João e Tiago queria ser nos lados direitos e esquerdo de Jesus no seu reino e depois logo depois aquilo ele estava chateado e disse mas quantas vezes que eu tenho que perdoar sete vezes e Jesus olhou para Pedro e disse não setenta vezes sete Pedro esquece tu tens que sempre perdoar tem que sempre perdoar a segunda forma de tirar aquele fermento da nossa alma é criar em nós aquela cultura da honra honrai a todos Pedro disse em 1 Pedro 2 17 honrai a todos todos nós honramos a quem que nós achamos que é digno da honra nós honramos facilmente a pessoa que nós levamos e gostamos pessoas que conquistaram coisas na sua vida que são bem sucesso que são ricos é fácil honrar mas a Bíblia diz honrai a todos e depois diz honrai a mulher honrai as crianças a tua esposa honrai a tua esposa honrai os mal cheirosos os sem abrigos os órfãos os rejeitados as vítimas de pecado honrai a todos porque quando nós honramos em vez de ficar assim cheia de nós mesmo nós ficamos debaixo e levantar outras pessoas acima de nós essa é honra honra é quando consideramos os outros mais importantes do que nós mesmo quando honramos nós estamos a dizer aquele framento não tem posse em nós essa ofensa não é porque eu vou honrar essa pessoa vou falar bem dele vou encorajar eu vou promover o seu sucesso e depois terceiro eu vou terminar com isso é que nós temos que preferir misericórdia acima do juízo juízo é baseado naquilo que nós achamos que está certo mas a bíblia diz em tiago 2 3 diz porque o juízo será sem misericórdia sobre aquilo que não faz misericórdia e a misericórdia triunfa do juízo se nós optamos para ser misericordioso vamos sempre ganhar Deus quer isso aleluia em primeiro eu vou terminar com essa em primeiro coríntios 5 7 diz purificai-vos pois do fermento velho para que sejais uma nova massa assim como estáis sem fermento porque Cristo nosso páscoa nosso pão sem fermento foi sacrificado por nós amém aleluia eu sei que nós queremos todos terminar bem na nossa carreira alguns de vocês estão a começar e começar muito bem eu estou mais meia caminho mas eu quero terminar bem eu quero andar para frente e para mim essa 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 ensino é a ancra é a forma de manter a vida sem ofensa sem aquela contaminação do inimigo e sem ser enganado por ele amém igreja quer isso também amém aleluia vamos ficar em pé aleluia Jesus cada um de nós temos que cuidar a sua própria vida ninguém pode tirar aquele fermento de ti podemos ensinar a palavra e tudo mas quem que é responsável é a própria pessoa então mesmo se estiver aqui ou em casa ou estás a ouvir essa mensagem até mais tarde considera muito muito importante aquilo que eu tenho ensinado hoje o amor precisa de uma expressão não é somente algo dentro o amor sem nação não é amor por isso perdão é tão ligado diz que se nós cobrirmos a multidão os pecados o amor cobra ofensa espalha contamina muita gente Deus quer que nós procuramos formas de amar a nosso próximo que nós procuramos diariamente maneiras que nós podemos viver em misericórdia e perdoar tantas pessoas diariamente vamos fechar os nossos olhos deixa o Senhor falar contigo obriga Jesus oh Espírito Santo Tu estás a tirar aquela veia se for Senhor palavras ou até pensamentos a contrário do Teu amor Senhor perdão-nos perdão-nos Senhor e decidimos hoje Senhor a perdoar as outras as suas ofensas faz isso agora perdoa 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 pessoal perdoa porque essa vai cancelar aquele poder daquela semente daquela fermento do inimigo escolhe escolhe outro outro caminho mais alto para viver em amor oh bendito seja obrigado Jesus amém o amém o amén o ee Legenda Adriana Zanotto